No Pet Notícias de hoje, nós vamos conhecer a história de um casal que está viajando o mundo, minha gente. E eles não estão sozinhos, não. A jornada pelo planeta é acompanhada pelo Google. É um Golden, um cão lindo, um Golden. Pra lá de viajante, diga-se de passagem. Vocês vão ver a reportagem com a edição do Eduardo Palota. São imagens maravilhosas. Que vida boa, ei! Olha o VT aí. Imagina só, de tempos em tempos, conhecer um lugar como esse. A paisagem é incrível e o mar é parte garantida desse cenário. A bordo do veleiro chamado de Shogun, que significa guerreiro, a Thaís e o Beto viajam pelo mundo. Mas o casal não está sozinho. O cão Google acompanha os dois. Já são quase três anos nessa jornada. Morava em São Paulo, trabalhava 24 horas por dia, sete dias por semana praticamente. E aí eu estava vendo que minha vida não estava saudável, que a gente não ia ter futuro. E aí o mundo do veleiro apareceu pra gente. Os três já navegaram muito. Durante esse tempo, conheceram nove países. A gente comprou o barco em Montenegro. Em seguida a gente foi pra Croácia, passou pela Eslovênia, Itália, Albânia, Grécia, Turquia. E agora que a gente estava na Itália de novo, a gente fez um pedacinho da França, uma ilha da França. E o trabalho não poderia ser outro. Eles fazem o que mais gostam. As pessoas acompanham a gente semanalmente, a gente aprendendo alguma coisa, a gente sofrendo, né, algum perrengue. Enfim, é o nosso dia a dia. E com isso tem incentivado até bastante gente mudar de vida, não necessariamente pra um veleiro, né, mas que, ah, dá pra recomeçar. E toda essa aventura é contada nesse livro aqui, ó, A Mares que Vem para o Bem. E sabe quem narra toda essa história? É claro que é o companheiro de viagem do casal, o Google. O livro tá bem legal, essa linguagem de cachorro, pra quem ama cachorro. E aí ele conta tudo que ele passou, assim, né, todas essas mudanças, porque foram muitas mudanças. A viagem pelos mares continua, o próximo destino já tá certo e vai ter mais um passageiro a bordo. É que a Thaís tá grávida. Próxima temporada vai ser junto com o bebê, aí vamos continuar na Europa, principalmente na Espanha. E vamos ser nós quatro a bordo do nosso Shogun, que é o nosso veleiro. Bom, se você é aquele tipo de pessoa que precisa de um empurrãozinho pra viajar, depois dessa vai ficar difícil resistir. Se joga, pra família aventureira, a gente deseja felicidades e muitos outros mares pelo caminho. Ai, esse cachorro é muito lindo. Que imagens maravilhosas, hein? Que belos passeios. E você viu lá que o tal de Google, o cachorrinho, fica esperto, ele gosta de velejar, hein? Quem quiser seguir as viagens do casal e do Pet, pode acompanhar o pessoal lá pelo Instagram. Google, é, underline Golden, que é o Instagram deles, tá bom? E o Instagram do Google, por exemplo, você pode acompanhar as viagens que eles estão fazendo. O casal é de Votorantim. Boa viagem, que o bebê seja muito bem-vindo, venha com muita saúde, tá certo? Boa viagem, que o bebê seja muito bom.